Em cada verão, em cada nova estação que vem Algo de novo parece também chegar até você Achei que são os meus olhos que veem as coisas assim Principalmente quando você sai a andar pelo jardim Trazendo nas mãos todas as flores que pode encontrar Para me trazer todas as cores, mas nenhuma delas Assim como você, mais ninguém pode saber De nós dois, na última vez você chegou pelo jardim Trazendo nas mãos todas as flores que pode encontrar Para me trazer todas as flores, mas nenhuma delas Talvez eu faça uma fogueira e jogue lá os meus problemas Vou transformá-los em cinza E vou espalhar por todo lugar Pra que eles não possam mais voltar Então o sol finalmente vai voltar a brilhar Cada verão, cada nova estação que vem Algo de novo parece também chegar até você Por isso eu trago nas mãos todas as flores que pode encontrar Para te trazer todas as flores, mas nenhuma delas As rosa, assim como você As rosa, assim como você Todas as flores que pode encontrar Para te trazer De todas as cores Mas nenhuma delas Assim como você Para te trazer